Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e pará Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar Quem é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Você conhece tua estrutura Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar Quem é o teu lugar, quem mandou Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar Oh, filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede e volte para o mar Vou te esperar Vou te esperar no mar Oh, na hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Que eu não vou te separar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Que eu não vou te separar Que eu não vou te separar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te separar Filho, eu vou te separar Filho, eu vou te separar